Toto, vamos falar de esporte, meu amigo. Ontem teve aí o início, um campeonato inédito aqui em Três Lagoas. É a Copa 60 a mais de futebol e esse pessoal aí, ó, estreou em grande estilo no estádio Benedito Soares da Mota, o Madrugadão. Vocês estão acompanhando as imagens pela TVC, o pessoal aí na arquibancada do Madrugadão, que inclusive passou por reformas, está com uma nova iluminação, campo está um tapete e está aí os atletas de 60 anos mais. Nós já vínhamos falando sobre esses atletas aqui em várias reportagens, porque são amantes do futebol e reclamavam de ter que disputar alguns torneios com jogadores mais novos. Aí então, a C. Juvel resolveu atender aí o pedido e montou este torneio apenas para atletas sexagenários, inclusive o secretário Antônio Realino está disputando aí. Aí fica fácil, né, seu Realino? Dono da bola, dono do campo, dono do campeonato? Será que ele jogou bola de verdade? Pois é, brincadeiras à parte, essa turma aí joga um bolão mesmo. Isso já iniciou ontem, né? Aí as disputas do torneio 60 a mais, é as imagens que nós estamos acompanhando aí. Inclusive, Totó, temos aí algumas entrevistas desses jogadores. Sim, sim. Vamos acompanhar aí então desse pessoal aí. O Mário Rampel. Mário Rampel, vamos lá então ouvir ele. Ah, é muito bom, né? A gente nessa idade ainda está disputando o campeonato, né? E anima todo mundo, né? O senhor sempre jogou futebol? Sempre, sempre ruim, mas sempre joguei. É, nós conversamos também com o Rubão durante a semana. Sempre jogou futebol e agora também está jogando aí nessa Copa. Vamos ouvir mais um jogador. Agora é a vez do Pelego. Vamos ouvir ele. Esse campeonato é muito bom porque representa a pessoa que já está querendo parar, com 60 anos, e motiva mais para ele jogar. Tem o time de Arapuá que veio, veio o time de Andradinha, parece, se não me engano. Então, estimula todo mundo jogar bola. E é bom para a saúde, né? É muito bom porque eu, na minha opinião, já estou quase paro na chuteira. Mas tudo bem. Mas quem vai continuar é uma benção, uma beleza quem continua. Mas é isso aí. Tá aí, esse aí é o Luiz Alberto Martins, o Pelego, de 70 anos. Inclusive, Totó, eu achei que o Luiz Alberto esteve meio apagado em campo. Ah, é? Eu esperava mais desse jogador. Ele estava apagado. Sabe aquele dia que se a gente fosse... Só na banheira, ele vai fazer, só esperando ali. É, ficou apagado, né? Brincadeira, o seu Luiz Alberto Martins, 70 anos, ele que joga aí no time do Bragantino. É um jogador experiente, fica só aguardando o momento certo de fazer. E por falar em experiência, essa Copa aí está repleta de experiência. Eu diria que todos são sexos. Sexo, Sangenários. Pois é, aí no jogo de ontem, o Bragantino acabou vencendo aí por 1x0. Na verdade, perdeu por 1x0 o toque refinado, né? Então, tá aí o pessoal da Copa 60 a mais disputando. Na verdade, teve uma rodada na terça-feira por conta de uma outra Copa, o 45 mais, que também começou nesta semana. A ABBA jogou contra a ABB na terça-feira. E ontem teve aí toda o início da rodada da Copa 60 a mais. E é claro que nós aqui iremos acompanhar este torneio, porque é um torneio inédito. E aí, favorece, né? Privilegia aí os nossos atletas sexogenários. Lembrando que nunca é tarde, né? Pra começar. Pessoal de 60 anos aí, você viu aí o seu Martins do Pelego com 70 anos jogando a bolinha. E ainda bem que jogando a bola com o pessoal da idade dele, né? O risco de se machucar é bem menor e o desgaste também. Parabéns a todos os atletas da Copa 60 a mais de futebol. Parabéns a Sejuvel, inclusive, por estar aí trazendo, fazendo esse torneio. Seis equipes estão disputando a primeira edição da Copa 60 a mais. Sete horas e vinte minutos. Vamos pra mais um intervalo. Eu volto já. E aí E aí E aí